Bom dia a todos, meu nome é Vitor Rancelos, agora nós estamos aqui em mais uma aula da Prática de Finanças e Humanidades. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos problemas e hipóteses, nesse contexto que vocês estão escrevendo um artigo, um projeto de pesquisa, e tem essa parte inicial que vocês vão falar o que o seu projeto quer resolver e quais são as hipóteses que vocês vão tentar comprovar ou o que vocês consideram que estão funcionando por trás, processos que estão por trás desse problema que vocês estão querendo resolver. Então, na hora de falar o problema de pesquisa, um aspecto que se fala assim, qual que é o problema social que a sua pesquisa vai ajudar a resolver? O que a sua pesquisa vai ser útil para a sociedade? Então, tem esse problema na sociedade, eu quero fazer uma pesquisa para tentar ajudar a resolver esse problema. E o outro aspecto é qual que é a lacuna de conhecimento acadêmico que a sua pesquisa pretende contribuir. Porque, tudo bem, às vezes você tem um problema social, mas já teve um tanto de gente que já pesquisou, que já falou sobre isso. Então, o que a sua pesquisa vai trazer de novo? Tanto para a forma de entender esse problema, quanto a forma de tentar abordar, de resolver esse problema. Para responder essas duas perguntas, talvez até mais para a segunda pergunta, é muito importante você ter essa noção do estado da arte de conhecimento. Ou seja, o que os pesquisadores que estudam esse assunto já disseram até agora? Para você saber, por exemplo, poder justificar bem qual que é a relevância desse problema e também para você saber o quê? Isso, isso e isso já foi pesquisado. O que eu posso contribuir de diferente de novo para aprimorar o que já foi pesquisado antes? Então, para isso, gente, precisa de muita leitura, precisa de ter experiência na área. Como nós estamos aqui em um projeto de uma disciplina curta, então, vocês vão fazer a primeira tentativa agora de como colocar o problema em hipóteses, mas ao longo do tempo, conforme vocês forem lendo artigos na área, fazendo levantamento de bibliográfico, vocês podem refinar. Tanto essa questão do problema social, da justificativa, quanto também ajustar o problema de vocês para conseguir focar algo que ainda não foi falado por outros autores também. Uma maneira mais comum de falar sobre o problema de pesquisa, uma das maneiras comuns, é fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta que você pretende responder? Ela pode ter o que você pretende investigar, por exemplo, de que forma a delinquência juvenil está ligada à carência afetiva? Então, eu quero pesquisar isso. Ou então, se a sua pesquisa for mais propositiva, é aquela ideia do como. Então, assim, como melhorar os comportos urbanos? Então, você vai fazer a sua pesquisa para fazer essa proposição, às vezes dentro de um contexto determinado, de urbano, e aí você vai e faz a sua proposta. Então, são duas maneiras de fazer a pergunta. A ideia da pergunta é que ela é sempre assim, uma ideia muito intuitiva, objetiva, que o leitor pega a ideia do que você quer pesquisar. Mas, geralmente, a maioria dos artigos deles não colocam na forma de pergunta, colocam na forma de objetivo. Tem o objetivo geral, qual é o principal tema que você quer estudar ao longo do seu artigo, e tem os objetivos específicos, que são os desdobramentos desse objetivo geral. E pode ser, por exemplo, o que você precisa atingir em etapas para conseguir atingir o objetivo geral. Pode ser uma síntese preliminar de quais são as etapas metodológicas que você vai chegar, e muitas vezes o objetivo específico dá uma prévia para o leitor do que você vai fazer ao longo do seu artigo. Ou também pode ser que você vai desdobrar esse tema geral em sub-temas, e depois você vai em sub-tópicos do seu artigo, da sua pesquisa, você vai explorar cada um desses sub-temas que estão conectados com o objetivo geral. Tem uma taxonomia de verbos, uma taxonomia de Bloom, para questões educativas, que mostra alguns tipos de verbos que vocês podem usar, tanto para os objetivos gerais, tanto para o específico. Porque normalmente você começa com um verbo, tipo, eu vou definir o conceito de tal coisa para o conhecimento. Eu vou enunciar tal coisa, eu vou conceituar tal questão, vou nomear, registrar, relacionar, isso é quando a gente fala do conhecimento. Quando a gente fala da compreensão, quer dizer, não é só você delimitar, mas você também investigar, você pode identificar, descrever, distinguir, explicar, expressar, traduzir, analisar certo processo social, por exemplo, especificar. E você pode também fazer uma pesquisa mais aplicada, demonstrar, empregar, manipular, usar, experimentar, solucionar, calcular, construir. Aí você fala, o meu objetivo é construir um modelo conceitual, calcular a distância de um lugar até o outro. Então você pode fazer também um objetivo mais aplicado, tanto para o objetivo geral, quanto para o objetivo fácil, os objetivos específicos. Cada um você vai usar um verbo, vou fazer isso, 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 por exemplo. Além desses três também, tem alguns outros, algumas outras dimensões, essa taxonomia do Bloom, alguns versos que também podem ajudar você, de análise, de análise é quando você pega. Uma coisa geral e vai dividir em pedaços menores. Você vai analisar, classificar, comparar pedaços, criticar, diferenciar, investigar, aprovar. E você tem as quintas, que é quando você pega os pedaços menores e tenta juntar em uma reflexão mais geral. Então articular, constituir, coordenar, esquematizar, organizar, reunir. Todas as palavras que vocês podem usar para expressar os objetivos de vocês. E tem as de avaliação, que seria aquela parte mais do final. vou apreciar, avaliar, julgar, escolher, selecionar, validar, ser pauta, ser verdadeiro. E aí você vai fazer um julgamento, uma avaliação geral daquele aspecto. Seja para o objetivo geral, seja para o objetivo específico. Então, alguns exemplos para vocês verem. O objetivo geral, por exemplo, de uma pesquisa, pode ser analisar os motivos de avaliação escolar no colégio e tal. Vocês viram que o verbo está analisar. E depois tem um complemento do que vai analisar. E como que desdobraria em objetivos específicos? Nós temos, por exemplo, verificar a relação entre os professores e estudantes no colégio, identificar o nível de interesse dos estudantes, reconhecer as prioridades que cada estudante estabelece, analisar o círculo de convivência entre os estudantes e depois apresentar os possíveis motivos que conduzem os estudantes de avaliação escolar. Você vê que tem um roteirinho, o que vai ser abordado ao longo da pesquisa. O objetivo específico já dá essa noção. Um outro exemplo. Poderia ser analisar a influência do e-commerce, o comércio virtual, no comportamento do consumidor. Então, novamente, o verbo analisar e o que vai ser analisado. Pode ser um time geral. E os objetivos específicos? Pode ser identificar quais são as plataformas de e-commerce mais utilizadas, analisar as ações digitais, como elas influenciam na compra do produto, verificar como as marcas de referência adoptaram suas estratégias de comunicação que eram no comércio tradicional para o e-commerce, comparar o comportamento do consumidor antes e depois do e-commerce. Então, vocês veem que dividiu em objetivos específicos e mostrou o que vai ser abordado ao longo da pesquisa. Algumas coisas para vocês se perguntarem, para ver se vocês estão escolhendo um bom projeto. Primeiro, é relevante. Vocês já fizeram a justificativa do tema de vocês. Aí vocês podem pensar, esse problema é realmente relevante? Outra coisa, é viável. Então, você tem que pensar o planejamento de vocês. Vocês já começaram a fazer o planejamento na semana passada, dentro desse tempo que vocês têm, dos recursos financeiros, de tempo humano, do grupo, o que vocês vão fazer? E essa ligação com a metodologia. Será que é cientificamente viável estudar esse problema? Será que é um problema que vocês conseguem resolver dentro desse método que vocês vão adotar? E a outra questão é se ele é ético. E nós começamos a conversar na semana passada. Vocês vão enfrentar problemas éticos, seja na interação com as pessoas, ou na proposição que vocês vão fazer, ela é ética, vai atrapalhar pessoas, vai ajudar as pessoas. Vocês vão correr o risco de infringir os direitos de alguma pessoa, de uma pessoa se sentir prejudicada com a pesquisa de vocês. Então, por exemplo, quando o conhecimento que vocês propuserem no artigo, ele pode ser utilizado para uma outra pessoa, para fazer uma coisa boa para a sociedade, para fazer uma coisa ruim para a sociedade, são coisas para vocês pensarem na escolha do problema de pesquisa de vocês. E aí nós chegamos às hipóteses. Então, as hipóteses, suas suposições, coisas que vocês acham que estão, fazendo de uma maneira provisória, que vocês só vão saber se são ou se não são, mais para o final da pesquisa, quando vocês fizerem toda a argumentação, raciocínio, análise. Então, é a sua ideia inicial que você quer buscar, para ver se é ou se não é, ou se é mais ou menos, em certa medida. Então, o importante é que elas podem ser tanto confirmadas, quanto elas podem ser refutadas também. Você pode ter uma hipótese e falar assim, olha, no início da nossa pesquisa, nós achávamos que era isso, mas agora, com toda a análise que nós fizemos, nós chegamos a uma conclusão totalmente diferente, parcialmente diferente, e isso é importante, ter essa questão de que ela pode ser confirmada ou disputada, porque ela bate com a questão da imparcialidade e confiabilidade dos pesquisadores. Quando alguém está lendo o texto, ela está pensando assim, tudo bem, esse pesquisador, ele vai ver se os dados realmente levam para ele, ou se não levam, se as informações, se a argumentação leva para um lado ou não. Se a pessoa já sai, se o pesquisador já está lendo assim, eu quero comprovar é isso. E aí, quando vem um dado errado, uma informação que vai para o outro caminho, aí a pessoa vai lá e nem fala, ou não aborda de maneira correta, então você perde a confiabilidade do leitor em relação ao pesquisador. Certo? E, uma ideia que o problema pode ter várias hipóteses, sim. Pode ter, tem que ter várias soluções possíveis e vocês vão analisar cada uma dessas soluções e ver qual que é melhor, por exemplo, qual que não é melhor, né? Ou então, por exemplo, pode ser que uma hipótese esteja conectada com a outra, você tem que provar uma para provar a outra, para provar a outra, por exemplo, né? Então, não precisa ter só uma hipótese, né? Por artigo, ou por pesquisa, tá? E nós temos, então, um método, baseado principalmente no Karl Popper, que é o método hipotético-dedutivo, ele parte um pouco desse desse, que a gente tem observações gerais sobre o mundo, certas conjeturas que a gente tem, aí nós começamos a pensar sobre isso, propor essas nossas hipóteses, né? Ah, isso aqui pode ser desse jeito, pode ser desse outro, e a gente, então, pensa, cria essas hipóteses, para tentar criar uma teoria científica, articular cada um desses argumentos, essas visões, esse conceito, essa visão de mundo, né? E fazer uma proposição. Depois disso, que a gente fez essa teoria, a gente pensa, e agora, será que ela está certa? Vamos fazer uma experiência, vamos botar ela à prova através de uma investigação mais profunda? E a gente vai fazendo essa investigação, vai analisando fatos, ocorrências, seja históricos ou de experimentos, e a gente vê, será que a nossa pesquisa refuta a nossa teoria ou será que não, né? Se ela confirma, por exemplo, a nossa teoria, então a gente fala assim, ó, parece que a nossa teoria está boa, né? Pode colocar novas provas, né? No futuro. E se ela, se mostra que a teoria não está boa, aí é a hora da gente reciclar as nossas hipóteses, rever, né? As nossas concepções, nossos conceitos, nossas teorias, para tentar reformular algo que seja mais coerente com a realidade. Num artigo convencional, numa pesquisa, a gente segue normalmente um passo. Tem uma hipótese de pesquisa, aí a sua pesquisa, né? Vai avaliar se essa hipótese é verdadeira ou não e depois você coloca suas conclusões. Isso seria o método mais básico, né? Mais clássico, né? De fazer uma pesquisa. E essa conclusão pode ser assim, nossa hipótese foi confirmada, foi reputada, né? E assim por diante. Você conta essa sua historinha. Atualmente, por causa, por exemplo, descrição de grandes volumes de dados, existe um outro método que está sendo utilizado, que é o que a gente chama de método exploratório. Que é, ao longo da sua própria pesquisa, você vai contando como que você foi fazendo uma análise exploratória dos seus dados e você foi aprimorando as suas pesquisas ao longo da pesquisa. Então, olha só, no lado esquerdo a gente tem assim, você tem uma pesquisa, você avalia ela e você coloca uma conclusão. Já do lado direito, você mostra assim como que ao longo da sua pesquisa, explorando os dados, explorando a realidade que você está querendo explorar, os processos, você foi aprimorando a sua hipótese ao longo do projeto, né? Então, é uma maneira. Tem alguns autores mais claros que eles e o ideal é o método experimental. Mas atualmente está tendo muita gente que defende que esse método exploratório de mostrar o desenvolvimento contínuo da hipótese ao longo da pesquisa, ele também é algo relevante, é uma maneira de se fazer. Mas por que ele é criticado? Alguns autores mais claros criticam por causa desse risco de a gente falar de achar o que a gente chama de correlações espúrias ou expedição de péssica, que é o seguinte, você chega lá, ah, eu vou explorar esse assunto para ver o que tem de interessante. Você já tem uma pergunta de pesquisa inicial, né? E aí você fica assim, olha uma coisinha aqui e outra coisinha lá, de repente achou uma coisa interessante, é, pesquisa um peixe, é expedição de péssica, né? Olha aqui. e a gente chama de correlação espúria porque supõe que esse padrão que você encontrou, né? Na hora que você encontra, você achou por coincidência, tá? E você foi procurando várias coisas, não achava nada, de repente achou uma coisa, mas na verdade é só uma coincidência naquele estudo de caso teu e aqui não dá para generalizar para outras áreas, né? Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, essa questão de você está estudando, por exemplo, dentro da sua exploração dos seus dados, você vê que o número de baleias e o número de piratas estão diminuindo ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo dos últimos séculos. E aí você vai falar assim, ah, então, existe, né? Os piratas, eles podem ser importantes para a manutenção da população de baleias no oceano, se o número de piratas voltar a aumentar, vai começar a aumentar a quantidade de baleias. Isso é só uma brincadeira, né? Mas é para mostrar esse exemplo assim, de que se você, o risco da análise exploratória é que se você achar uma relação padrão, mas você não tiver uma base teórica, um conhecimento que consiga explicar o que você achou, você corre o risco de mostrar, de apresentar coisas que não fazem sentido, coisas que parecem estar juntos, mas que na verdade não estão, os processos não estão conectados para os traços, né? Então, outro exemplo aqui, de correlações puras, tem um gráfico que mostra que nos países que tem maior consumo de chocolate, tem maior quantidade de prêmios Nobel que foram ganhos para cada 10 mil habitantes. Você fala, ah, então quem come chocolate fica inteligente, né? Claro, não é isso, né, gente? Então, assim, é ficar tentando achar, pegar um tanto de dados e achar padrões, né, onde não tem uma explicação que suporta por trás, você corre o risco de falar besteira. Aí, lógico, você vai ter que pensar, ah, então será que tem uma coisa por trás? Ah, tudo bem, os países mais ricos costumam comer mais chocolate, porque é uma coisa de luxo, um artigo que não é tão básico, assim. E aí, esses países mais ricos também são os que investem mais em pesquisa e aí são os que ganham mais prêmios Nobel, né? Então, se você não tiver o entendimento por trás, você não passa boas explicações e você fica meio que derivando, assim, não consegue chegar a lugar nenhum na sua pesquisa. Por isso que alguns atores falam, é muito importante você ter um direcionamento de problema, né, uma proposta de hipótese de pesquisa no início. Tudo bem, pode aprimorar ao longo do tempo, mas não é assim, vou ver o que tem aqui, né? Normalmente não é uma uma boa opção, uma boa estratégia de pesquisa. E que hipóteses? O que são essas hipóteses, né? Pode ser hipóteses como são as coisas ou o que causa o fenômeno, qual que é a consequência, né, de um certo processo. Então, você fala assim, as coisas são assim, aí você vai testar. Ou, tal coisa causa a outra. Aí você vai testar se realmente quando uma coisa acontece, a outra também acontece, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Então, muitas vezes a gente tem uma hipótese básica, que é aquela que relaciona, né, com o nosso problema de pesquisa mais geral, e a gente vai ter, ver, né, se a nossa pesquisa corrobora ou não essa proposta, essa nossa conjectura sobre o que acontece em relação a esse problema. Ou nós podemos ter hipóteses secundárias, quando a gente pega uma hipótese básica e divide em diversas hipóteses. pode ser assim que essas hipóteses secundárias vão formar a hipótese básica, que são as partes. Ou pode ser que são desdobramentas. Se acontecer a minha hipótese mais geral, básica, também podem, e como consequência, vai ter essas outras hipóteses, outras coisas que vão acontecer, por exemplo, né? Então, a gente pode pensar nisso também, que não precisa só de ter uma hipótese básica, né, por aqui. Essas hipóteses secundárias também. o que significa essas hipóteses? Pode ser assim, vou falar que tem presença ou ausência de um fenômeno de um determinado contexto que eu estou estudando. Por exemplo, existe gentrificação, ou seja, exclusão social imobiliária no bairro X? E eu vou fazer minha pesquisa para ver se existe ou se não existe. Então, vou ter sete hipóteses. Outra questão, qual que é a característica desse fenômeno nessa situação? Por exemplo, aí pensando na mesma ideia, qual que é o grau de gentrificação no bairro X? Então, já assumo que tem uma gentrificação, pode ser secundária da primeira, e falo, agora eu vou avaliar qual que é o nível, qual que é a característica. Então, você pode falar, tem uma gentrificação de nível tal, ou não tem, e alto ou baixo, e as relações entre fenômenos. Falar assim, quanto maior a renda, maior a gentrificação em um conjunto de bairros. esse bairro realmente acontece, esse bairro é mais rio, tem mais gentrificação, esse bairro é mais pobre, tem menos gentrificação. E aí você vai testar se essa relação existe, dentro de cada um desses casos, você observa o que você está fazendo na sua pesquisa. entre as relações de variáveis, que seria esse último caso, uma hipótese pode ser que as variáveis estão independentes entre si, ou seja, quando muda a renda, às vezes a gentrificação aumenta, às vezes a gentrificação diminui, pode ser um, pode ser outro, uma coisa não está relacionada com a outra, é uma hipótese que você pode testar e faltear ou corroborar. A outra que é a assimétrica, tudo bem, uma influencia a outra. Então, por exemplo, a renda vai influenciar a gentrificação, por exemplo, tem uma direção do A para o B. E tem a recíproca, que uma influencia a outra. Então, por exemplo, pode ser que o aumento na renda aumenta a gentrificação, mas quando aumenta a gentrificação atrai pessoas mais ricas e vai aumentar a renda. E é muito comum em questões sociais pesquisa social, a gente ter esses fenômenos complexos, que um influencia a um e depois influencia o outro, e que isso precisa estar bem explicitado nas suas hipóteses de pesquisa também. Você vai ter que estudar tanto para um lado quanto para o outro também, as duas direções da feta, para ver se as duas são justificadas e realmente acontecem. As relações entre as variáveis podem ser positivas, ou seja, quando uma característica aumenta a outra, pode ser também em beta negativa, por exemplo, se uma aumenta a outra diminui, por exemplo, se aumenta a educação, diminui a ocorrência de uma certa doença, porque a pessoa vai entender como se prevenir dessa doença, por exemplo. Ou também pode ter não ter influência, essa influência é nula. Aí vocês veem nesse gráfico, o X vai aumentando, mas o Y, que é a nossa segunda variável, a nossa segunda característica, às vezes é maior, às vezes é menor, não parece ter uma relação. Outra coisa interessante quando a gente pensa nessas relações é porque é pensar na questão da causa. E aí tem essa parte da lógica, da filosofia, que trabalha com as causas, tipos de causas, que é interessante a gente pensar. Por exemplo, causa necessária, se X ocorre, então Y que é a consequência, X é a causa, Y que é a consequência, ela vai sempre ocorrer. Então sempre que um ocorre, o outro vai ocorrer. É uma maneira de a gente pensar nessa causalidade. Tem que ver várias vezes que aconteceu o X, você vai ver que o Y está sempre acontecendo. A outra, que é a causa suficiente, é o seguinte, sempre que o Y ocorre, então o X sempre terá acontecido. Você vê que é uma coisa, na causa necessária, às vezes o Y ocorre, mas o X não aconteceu. Mas sempre que o X ocorre, o Y acontece. Já na causa suficiente, é o contrário. Às vezes pode ser que o X ocorre e o Y não aconteça. Mas sempre que o Y acontecer, é porque o X que causou ele. Pode ser um, pode ser outro. Então, e o inverso da causa suficiente, também às vezes não fica claro na nossa lógica, mas de enquanto a gente pensar é o seguinte, para a causa suficiente, então se o X não ocorreu, então o Y também não vai ocorrer. E se o Y ocorrer, é porque o X ocorreu. É o inverso do nosso raciocínio. Às vezes pode acontecer isso. A gente vê, ó, consegui comprovar que o X não ocorreu, então a gente sabe que o Y também não vai ocorrer. E aí as causas podem ser tanto necessárias que a gente doa duas ou nenhuma das duas. Então vamos pensar alguns exemplos, né? quanto pouco X é a causa de chover e o Y que é a consequência é a ruissão molhada. Vocês acham que o X é uma causa necessária ou é uma causa suficiente? Então vou dar um pouquinho de tempo aqui para vocês pensarem. Pensem nesses denunciados, né? Se o X ocorre, o Y vai sempre ocorrer? Então seria necessário. Se o Y ocorre, o X vai sempre ocorrer? Vai ser insuficiente. Pode ser as duas. E se o X não ocorrer, o Y também não vai ocorrer, por exemplo, né? Então vamos pensar nisso. Sempre que chove, a rua, vai cair água na rua, ela vai ficar molhada. Só que pode ser que uma vez você chega lá, andando, você vê a rua está molhada. Aí pensa, opa, mas não choveu. Alguém ligou a mangueira e molhou a rua. Alguém estava com um balde de água, o balde de água caiu na rua e molhou a rua, né? Então, se diz bem, sempre que o X ocorre, o Y ocorre, mas o Y pode ocorrer por um outro motivo que fez a rua ficar molhada, por exemplo, né? Porque vazou um cano de esgoto ou vazou um cano de um encanamento, por exemplo, lá no passeio, né? Então é um motivo. Vamos pensar um outro exemplo. Ser mulher e estar grávida. Então, sempre que você vê uma pessoa que é mulher, ela está grávida, seria necessário. Então, sempre que uma mulher está grávida, sempre que alguém está grávida é uma mulher, porque o homem não ficaria grávida, por exemplo, aí seria uma ideia, por exemplo, da causa suficiente. Então, sempre que está grávida, então, bem, uma mulher não é um homem, por exemplo, né? Então, já mostrei o X como o primeiro exemplo da chúrbida, por uma olhada, como uma causa necessária e o segundo exemplo da mulher que está grávida como a causa suficiente. Agora, vamos pensar um outro, assim, não comer o suficiente e ficar com fome. Então, tá, sempre que eu não comer, aí fica com fome. A gente sabe. E sempre que eu ficar com fome, é porque eu não comer o suficiente. Bom, mudaria para quem está nesse outro caminho também, né? A gente está com fome por aí, porque eu preciso comer mais, né? Então, esse é um exemplo, assim, tudo bem, nem tudo é 100%, né? Mas, assim, dá para quase pensar que ele é tanto necessário quanto suficiente, né? Você consegue seguir um lado do raciocínio quando consegue seguir o outro também, né? E aí, tem o nosso quarto exemplo. Adoecer e ir ao hospital. Então, sempre que eu fico doente, eu vou no hospital? Essa é uma pergunta, né? Normalmente, se a gente fica bem doente, a gente vai querer ir para o hospital, mas quem sabe não é uma doença meio levinha, ou então, eu estou meio cabeça dura, não gosto de ir no hospital. E aí, muitas vezes, a pessoa fica doente e não vai no hospital, não vai no médico, né? Tem taxa que vai passar no hospital mesmo, às vezes, se automedica, né? Alguns casos. Não que isso seja aconselhável, não, gente, mas é porque tem gente que faz isso. Então, a gente não consegue fazer sempre essa mesma relação que todo mundo que é doença sempre vai no hospital. Às vezes, a pessoa não consegue nem ir no hospital e morre antes de ir para o hospital, né? A doença e morre. E a outra questão, a pessoa pode ir no hospital, será que todo mundo que vai no hospital está doente? Ou será que a pessoa acha que está doente e vai no hospital e vai no hospital e vai no hospital e fala assim, olha, o seu diagnóstico parece que o seu diagnóstico está bem, não precisa se preocupar, não, tá bom? Pode seguir sua vida, né? Então, a pessoa vai no hospital para visitar um amigo que está lá internado, por exemplo, né? E, então, pode ser que nem sempre esse foi o seu conicletário, às vezes pode ser até o inverso, pode ser que a pessoa foi no hospital e aí no hospital ela pegou uma doença e adoeceu. Eu coloquei esse último exemplo para mostrar, assim, que muitas vezes que a gente trabalha com fenômenos sociais complexos, nem sempre é fácil, né? Falar que um é sempre necessário do outro, um é sempre suficiente do outro, às vezes tem relações recíprocas também, às vezes tem relações que tem uma probabilidade de que uma coisa acontecer, tem uma probabilidade maior da outra acontecer, mas não é sempre 100%. Então, só para a gente explorar, né? Que pode ser para um lado, pode ser para o outro, pode ser sempre, pode não ser, pode ser mais ou menos, né? Mas é sempre bom vocês pensarem isso quando vocês estão colocando uma hipótese, né? Um é sempre o outro, existem outras causas que podem corroborar a nossa consequência, né? Por exemplo, ou não, né? Então, é coisa para a gente, para vocês irem pensando nas hipóteses de vocês. E aí, como eu falei, várias coisas que podem causar, né? Então, tem essa ideia das causas componentes. Então, por exemplo, tanto A, o E e o D, que são as causas, vão contribuir para o acontecimento de Y. Ele pode ser, por exemplo, que só quando A, o E e o D acontecem em conjunto que o Y ocorre. Ou pode ser que, pode ser um, pode ser o A, ou o E, ou o D, né? Se um deles acontecer, o Y já ocorre. Ou então, pode ser que cada um desses vai aumentar a probabilidade do Y acontecer. Então, se o A, o E e o D acontecerem ao mesmo tempo, também tem uma alta probabilidade do Y acontecer, por exemplo, né? Então, pensar que podem existir muito pelas causas. E aí, nesse caminho, a gente pode, inclusive, fazer hipóteses que são gráficos, né? Fluxogramas de redes causais. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de uma hipótese em que você tem uma classe social, e aí a classe social que a pessoa tem, espécie econômica, renda, cultura, vai influenciar, por exemplo, o consumo, né? De sal, de calorias, a obesidade, se a pessoa faz exercício físico ou não, estresse, e isso vai influenciar a inserção arterial, a saúde da pessoa. E a mudança da inserção arterial vai aumentar a probabilidade de ter um AVC, por exemplo, né? Acidente vascular cerebral. Mas tem outras causas também. Então, a gente foi desde as causas distantes, que é a classe social, então as intermediárias, as mais próximas do AVC, até chegar no AVC. Mas tem outras coisas, por exemplo, pode ser que tenha fatores genéticos também, que não são só explicados pela classe social. Ou pode ser que a classe social também influencia o fato da pessoa se decidir se tratar ou não, por exemplo. Então vai gerar uma outra, né? Uma outra influência na nossa pesquisa. Então, uma coisa muito legal quando vocês estão nessa fase inicial de fazer a hipótese de pesquisa, é vocês tentarem fazer um mapa mental mesmo. Quais são os elementos que você está pesquisando? Quais são as relações entre eles? Quão certinhas? E aí vocês até colocarem isso no artigo de vocês. É uma coisa super interessante, visualmente, né? Para depois vocês irem explorando e desenvolverem essas relações ao longo da pesquisa de vocês. Caso vocês achem que isso se aplique, que é possível fazer isso, é algo muito interessante para você colocar suas hipóteses na mesa, né? De uma maneira geral. Tá certo? As hipóteses, né? Quando a gente vai trabalhar com mais estudos hipotatísticos, principalmente, a gente divide em uma hipótese experimental, que é aquilo que a gente prevê que vai acontecer, né? Por exemplo, existe uma relação direta entre renda e educação. mas também tem a hipótese contrária, que a gente chama de hipótese nula, que é o contrário, que é o seguinte, não existe uma relação direta entre renda e educação. É o contrário. E muitas vezes, é muito difícil a gente provar a hipótese experimental, mas a gente consegue provar ou refutar a nossa hipótese nula com maior facilidade. que a gente fala assim, olha, eu consigo falar que... Então, se fala que não existe uma relação, eu falo assim, não, existe sim, estou mostrando aqui para os meus dados que existe. Então, é um pouco isso. É muito comum na estatística, principalmente, a gente tentar rejeitar, fazer um teste para ver se rejeita a hipótese nula. E aí, se a gente consegue rejeitar a nossa hipótese nula, a gente fortalece a nossa crença que a nossa hipótese experimental é verdadeira. Então, você pode tentar, tanto testar que o ser verdadeiro ou tentar testar o oposto, para dizer, olha, o oposto não acontece. Então, provavelmente, o que eu estou propondo tem uma grande chance de acontecer. E de onde que vem a hipótese? Muita vez, ela vem do senso comum da intuição, do nosso conhecimento prévio, porque ela pode não ser baseada em uma pesquisa científica, mas pode ser tipo as coisas que a gente viu ao longo da vida, as coisas que as pessoas contam umas para as outras. Tudo isso pode ser um motivo para iniciar uma pesquisa, né? Já que todo mundo está falando que é assim, muita gente está falando vamos testar para ver se é mesmo, né? Vamos explorar com maior profundidade? Será que tem um erro do senso comum ou será que realmente está apontando para esse lado? A outra questão é a opinião dos especialistas, porque às vezes tem pessoas que investigaram por muito tempo determinado assunto e elas falam assim, olha, vale a pena a gente pesquisar isso. Pode ser que ainda não foi pesquisado, mas a gente fala assim, olha, eu acho que tudo parece, está demonstrando pelas pesquisas que tal coisa acontece. Vamos investigar? Outra coisa são observações preliminares, a gente já começou a levantar os dados, começou a dar uma olhadinha, e você, olha, parece que é isso aqui. Então vamos fazer uma investigação mais profunda? Pode ser por teorias, a gente realmente tem uma teoria publicada falando assim, tal coisa acontece. e aí você vai fazer um experimento e a gente fala assim, será que nesse contexto específico essa teoria realmente está funcionando? Ou será que essa teoria precisa ser aprimorada? Essa hipótese não foi validada pela pesquisa. e também pode ter resultados de estudos semelhantes, que é algo muito interessante conforme você vai lendo sobre a gente, pensa assim, olha, tal e tudo provou isso nesse contexto. Então vamos fazer uma pesquisa em um outro contexto, ou em outro lugar, ou em outro período do tempo, ou em um fóbico relacionado a outras características, outro grupo social, será que vai dar o mesmo resultado, por exemplo? Então você pega uma hipótese que já foi colocada, que já foi testada, você vai testar ela de novo num outro contexto. Outra ideia é essa questão da diminuição da incerteza. Muitas vezes num artigo o pessoal fala assim, olha, fizemos a nossa validação, chegamos nessa conclusão, mas ainda tem certas incertezas. Por exemplo, poderia ser que tal causa também está influenciando o nosso estudo, poderia ser que isso aconteceu um pouco coincidência, então vamos fazer uma nova pesquisa para tentar aprimorar a nossa validação. É muito interessante se no final do artigo o autor falou essa é uma fonte de incerteza que ainda resta depois de feita essa pesquisa. E aí a deixa para que outros autores ou até mesmo o mesmo grupo de pesquisa façam novas hipóteses para serem testadas. E também tem as proposições de estudos futuros no final, que é muito comum nos artigos, que é falar assim, olha, chegamos até esse ponto, mas ainda precisam ser testadas dessas hipóteses. Então, se vocês verem um artigo que se fez é muito legal, já justificam uma pesquisa já no inicio, colocam já assim, autor tal que estudou tal coisa falou que ainda precisa ter estudado essa hipótese. E é isso que eu vou fazer na minha pesquisa. Aí fica super articulado, fundamentado, você mostra que você entendeu, entende do assunto, que você está por dentro do que está acontecendo e que você está contribuindo para o avanço da ciência. Então, gente, é mais ou menos isso para a próxima semana. Eu quero colocar esses comentários para vocês para não caia no vazio dentro das atividades que você está fazendo essa semana sobre problemas e hipóteses. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões do comentário, podem entrar em contato comigo, pelo professor do Ambiente Virtual de Aprendizagem, por e-mail, por qualquer outro contato. considerarem mais conveniente e nós nos encontramos na próxima aula. Tudo de bom para vocês. Até mais.